Valeu meu mano maluquim, mano timão, mano pumba Valeu mano TL, mano mais velho, meu mano mutano Valeu DJ Pelé, é os cria da sete boca, tem que respeitar Tem que estar de frente, proibidão do rio, tem que respeitar Gostar do perigo, os menor são tudo treinado Qualquer caô que der é passar da visão do rádio Aquele que tenta passar do trilho, vai escutar O barulhão do AR, gargalhando sem parar Sete boca é só cascudo e só tem brabo na quadrilha Lado a lado no crime, presente no dia a dia Ter de menor plantando com responsabilidade E pedindo pra Deus pra não cair atrás das grade Favela enfraqueceu e nó conseguiu levantar Não aguentaram a pressão e tiveram que recuar Mostramos que a nossa luta aqui não foi em vão E quem não acredita, houve hoje nós forte na questão A guerra nunca acaba, é por causa dos safados Sufoca o morado e deixa o povo assustado Aqui nós mete bala, mas é para proteção E a finalidade é dar fim nesse vacilão Bagulho é de verdade, se o papo for de guerra Safado vem de troia, sufoca a nossa favela Quando o menor aplica esse escudo de bunda se esconde Lago olha pro céu e avista o montão de traçante Sete boca é tudo, dois, os acessos monitorados Quartel de guerrilheiro do crime organizado Só soldado, sagas pesadão em cada esquina Cheio de ódio na mente contra a porra dos polícia Alemão já tentou e viu vários ficar fodido A guerra aqui no mu é de polícia pra bandido Nós responde a altura e não tem mole pra alemão É o trem do sete boca, fortemente pesadão Faz o sinal do dois e bota os fuzil pro alto Aqui tá mola, azeta, cem por cento ritmado Futo, isso rola firme todo final de semana Viver na vida louca no estilo de bacana Trajadão de armando vidro, de lança perfume Copão de Red Bull misturado com Absolut Balãozão na orelha, o relógio de mil no pulso Com pinta de playbomb, a pegada de vagabundo Cordão de ouro maciço, com pedra de diamante Vamos aqui no mu, como bandido transante Aqui nós leva a sério a missão que é concedida Não é só dia de baile, nós marola é todo dia Aqui nós leva a sério a missão que é concedida Não é só dia de baile, nós marola é todo dia